Olá, meu nome é Isabela Maris, eu sou aluna de Engenharia da Computação da PUC-Rio e o objetivo desse vídeo é resumir o meu projeto final apresentado em julho de 2023. O título é Interfaces de Controle para Operação Intermitente e Microcontroladores Alimentados por Engenharia de Harvest. Primeiro, nós vamos falar sobre a motivação do trabalho, exibir os passos de desenvolvimento e resumir os resultados. Sobre a motivação, o primeiro passo que inspirou o desenvolvimento desse projeto final foi uma análise do mercado dos dispositivos IoT. Percebeu-se que esse número de dispositivos conectados globalmente cresce cada vez mais. Em 2022 esse número atingiu 14,4 bilhões e a previsão é que nós tenhamos quase 30 bilhões de dispositivos IoT conectados ao redor do mundo até 2027. A questão é que é necessário um número tão enorme quanto ou até maior de baterias para poder alimentar todos esses dispositivos. Em 2021, o mercado de baterias para dispositivos IoT atingiu 9,5 bilhões de dólares. A expectativa é que até 2030 esse valor chegue em 22 bilhões. A questão é que as baterias não são, apesar de serem a fonte de energia principal para esses dispositivos, elas não necessariamente são a mais eficiente. O desejo é que os dispositivos IoT mantenham uma vida útil de operação longa com o mínimo de manutenção possível. Porém, as baterias possuem uma operação instável e imprevisível, pois a sua durabilidade é afetada pelo ambiente onde ela se encontra, então ambientes inóspitos como umidade alta e temperatura alta vão afetar a operação da bateria e gerar uma necessidade de substituição manual. E assim nós teremos reposições frequentes, que não é muito desejável. Além disso, as baterias possuem uma questão de impacto ambiental, pois a sua composição química é tóxica para o meio ambiente e dificilmente reciclável. Portanto, visando uma fonte de energia alternativa para alimentar esses dispositivos IoT que continuam crescendo, encontrou-se uma possível solução no energy harvesting. O energy harvesting é a gente coletar a energia do meio ambiente e transformá-la em energia elétrica para alimentar dispositivos eletrônicos. Essas fontes de energia são das mais variadas, podendo ser energia térmica, energia de luz, radiofrequência, mecânica. E os sistemas de energia harvesting coletam essa energia, convertem ela em energia elétrica e podem possuir sistemas de armazenamento que alimentam o dispositivo IoT. Porém, pelo energy harvesting coletar energia do meio ambiente, a disponibilidade de energia depende desse ambiente de onde ela está sendo coletada. Ou seja, a energia nem sempre está disponível, ela vai variar com o tempo e também vai variar com o lugar. E isso significa que essa energia, ela vai ser irregular, inconsistente, gerando uma intermitência energética para os dispositivos sendo alimentados por ela. Ou seja, isso cria um cenário para os dispositivos de IoT de computação intermitente. Ou seja, uma operação descontínua dos dispositivos devido à intermitência de energia gerada pelo energy harvesting. Ou seja, nos dispositivos computacionais sendo alimentados por energy harvesting, todo o progresso computacional vai depender do ciclo de energia. E depois de uma queda de energia, a execução de qualquer software rodando nesses dispositivos será reinicializada. Então, nós ficamos com os seguintes pensamentos. Como conservar o progresso de um programa perante a computação intermitente? E como conseguir que o programa continue a sua execução de onde ele parou entre quedas de energia? Estudando trabalhos relacionados sobre energy harvesting e computação intermitente disponíveis no mercado, foram observados dois aspectos principais de estudo. O primeiro é a estratégia de controle de carga. Ou seja, como o sistema de energy harvesting carrega o seu armazenamento de energia? Como é que é feito esse carregamento? E o segundo é como que é feito o controle de execução do programa? Ou seja, como que é a rotina de salvamento e restauração do contexto de execução? Qual o modelo de execução intermitente? Ou seja, como que a gente implementa um segundo programa que vai salvar e restaurar o estado de execução do nosso programa original? Dado que esse segundo programa também vai ser afetado pela intermitência de energia. Então, a interface de controle para a operação intermitente, baseada em energy harvesting, é a união dessas duas estratégias. Como fazer o controle de carga do sistema de energy harvesting e como controlar a execução do programa que deve continuar o seu progresso mesmo com o queda de energia. Esse é o objetivo do projeto final, que vai focar mais na parte de controle de execução de programa. Então, vamos falar sobre os passos de desenvolvimento. O primeiro passo foi a escolha da infraestrutura para o desenvolvimento do projeto final. Foi escolhido o meu controlador MSP 430 da Texas e a interface de desenvolvimento foi a própria interface da Texas Instruments também, que é o Code Compose Studio. O primeiro passo do projeto foi definir qual ia ser a rotina de salvamento e restauração do contexto de execução. Ou seja, na hora que precisa salvar o contexto, como que a gente faz isso e como que a gente restaura esse contexto de execução, uma vez que a energia é retomada. Com isso, foram estudadas estratégias anteriores, como mementos e ubernos, e visou-se aplicá-las ao meu controlador escolhido. O primeiro passo foi descobrir quais dados precisavam ser persistidos na memória não-volat para que esse conteúdo não fosse perdido, uma vez que a energia retornasse. Para o meu controlador escolhido, o conteúdo volatil eram os restradores da CPU, a pilha, as variáveis globais e as variáveis estáticas, que eram armazenadas na RAM. A RAM é uma memória volatil, ou seja, quando acaba a energia e restaura, esses dados são perdidos. O nosso objetivo é guardar esses dados na memória não-volatil, presente nesse meu controlador, que é a FRAM, e para que a gente consiga restaurar esse conteúdo, uma vez que a energia retoma. Nesse mesmo controlador, o conteúdo não-volatil são as variáveis constantes e o código do programa sendo executado. Ou seja, esse conteúdo a gente não precisa salvar e restaurar, apenas os valores de registradores, pilha e o conteúdo da RAM. Observando as estratégias do mementos e do ubernos, optou-se por uma estratégia onde todo o conteúdo da RAM é salvo, para evitar perda de dados, uma configuração do mapa de memória desse mecontrolador, dedicando uma sessão da FRAM para salvar esses dados voláteis, que seriam perdidos, e uma escolha de endereçamento manual, para que não precise fazer cálculo de endereçamento para onde salvar esses dados na FRAM, uma vez que esse mecontrolador escolhido tem 256 kilobytes de FRAM disponíveis, comparados com 8 kilobytes de RAM. Para auxiliar nessa implementação da estratégia de salvar e restaurar contexto, foi utilizada a biblioteca da Texas, STPN, Compute Through Power Loss. Ela é uma API feita para os mecontroladores com FRAM da Texas, que é usada para salvar e restaurar o contexto de execução quando houver perda de energia. Ou seja, uma vez que o mecontrolador espera, detecta que vai ocorrer uma perda de energia, ele salva todo o contexto considerado volátil na memória não volátil do mecontrolador. E uma vez que a energia encontra-se disponível novamente, ele automaticamente restaura esse valor, esse conteúdo volátil, na memória RAM e restaura o estado da CPU também. Em seguida, tendo o nosso programa de salvamento e restauração de contexto, precisa-se escolher qual é o modelo de execução intermitente que nós vamos seguir. O escolhido foi o sistema Task Based. Ele é um programa decomposto em testes ou tarefas, onde cada tarefa é uma parte do código que executa de maneira transacional e sequencial. e o usuário define a ordem das testes. Ou seja, o nosso controle de execução é determinado pela sequência de execução dessas tarefas. A gente escolheu esse modelo, pois ele possui um controle de execução melhor definido e a sua vantagem é que o usuário define a ordem das tarefas que serão executadas. E, com isso, chega-se à questão como que implementa esse segundo programa de salvamento e restauração de contexto, tendo a rotina de salvar e restaurar e tendo o modelo de execução intermitente escolhido. Desenvolveu-se, então, o programa teste, onde a nossa tarefa é um contador de 3 bits que exibe o valor em binário desse contador. Em 3 LEDs, nós temos um scheduler, que é um agendador, ou seja, uma biblioteca que programa a ordem de execução das tarefas. E temos o nosso programa, que chama a função daquela API CTPL, que salva e restaura o contexto de execução. Então, o controle de execução desenvolvido para esse programa teste foi o seguinte. Primeiro, a nossa tática é agendada para execução. Em seguida, o scheduler chama a execução dessa tática agendada. O programa salva o contexto e pausa a execução para verificar caso haja uma perda de energia. Se a energia não acabar, ele restaura o contexto e retoma a execução. Em seguida, essa tática executa e uma nova tática é agendada para execução. Ou seja, o contexto de um programa é salvo e restaurado entre testes, logo antes do início da execução da próxima tática. Último estado salvo na nossa memória não volátil é resultado da execução da tática anterior. Tendo escolhido esse controle de execução, foi implementada essa interface de controle no microcontrolador. Foi escolhido um sistema de energia harvesting com um painel solar para coletar energia, capacitou o parmesão na energia e um circuito conversor de energia que carrega o capacitor e alimenta o microcontrolador. Nosso sistema computacional é o microcontrolador programado com um programa teste e o circuito de LEDs exibindo o valor do contador. Então, a nossa interface de exemplo salva o contexto após uma tática ser completada e desliga quando acaba a energia. Quando a energia volta, ela restaura o contexto e resume a execução desse programa teste imediatamente. Tendo implementado essa solução, as observações que foram feitas dos resultados foram as seguintes. Para o circuito de energia harvesting, o capacitor foi carregado através do painel fotovoltaico pela luz do sol e a luz artificial da sala. Porém, houve um problema de alimentação do MCU pelo circuito conversor, parecendo que ele não conseguiu gerar energia suficiente para alimentar o microcontrolador. Isso é uma teoria que nós tivemos é que devido às condições do ambiente durante a semana que os testes foram realizados, havia chuva, muita chuva e falta de sol. E essas são condições desfavoráveis para o sistema de energia harvesting alimentado por painéis fotovoltaicos. Então, a teoria é que devido à falta de luz o suficiente não foi possível gerar energia o suficiente para alimentar o MCU. Além disso, perante ao controle de execução, o comportamento esperado foi atingido. Quando acabava a energia, ele voltava à execução do contexto a partir da última tese que marcava como completo. Ou seja, o contador continuava contando em loop, o valor correto, mesmo com os intervalos de pedra de energia. Os testes de intermitência foram feitos removendo a alimentação periodicamente, ao invés de deixar a energia acabar até o final, de fato, devido aos problemas ocorridos com a alimentação do sistema de energia harvesting. Ou seja, quais conclusões que foram obtidas desse projeto final? Para o energy harvesting, foi possível fazer uma apresentação de circuito de energy harvesting real, que foi observado que está bastante em falta em diversos trabalhos relacionados de computação intermitente. muitas vezes o sistema de energia harvesting é simulado. Então, com esse projeto final, houve a oportunidade de a gente implementar um circuito de verdade. E também mostrou a importância de escolher a fonte de energia harvesting mais adequada para a aplicação, de você ter um ambiente favorável para os testes e você ter energia abundante. Você utilizar um painel fotovoltaico para fazer teste durante uma semana que ocorre muita chuva, não é algo muito favorável. Em relação ao controle de execução, a conclusão que chegou é que o método de controle de execução de programa é complicado de se envolver e implementar, mesmo com uma interface de controle mais simples. Ou seja, é preciso fazer uma análise para um controlador específico de quais dados necessitam ser salvos, como que esses dados vão ser salvos e restaurados, e como que a gente garante essa integridade de salvar e restaurar com essa queda de energia. Então, mesmo você tendo uma interface simples onde a energia acaba, ele para de executar, a energia volta, ele retoma, você desenvolver uma solução de controle de software é complicado. Além disso, testes posteriores ao projeto mostraram que quando o circuito ficava muito tempo sem energia, ao religar, o microcontrolador não inicializava a execução do programa, nem via reset. Uma teoria que nós temos é que isso talvez tenha sido uma possível configuração do MCU ou da biblioteca. Ou seja, o controle de execução também depende da infraestrutura escolhida para a interface desenvolvida. Então, tendo aprendido tudo isso com esse projeto, alguns trabalhos futuros são experimentar com interfaces de controles mais complexos. Então, ao invés de a gente ter apenas um capacitor, como o marzão de anuento de energia, a gente pode ter múltiplos capacitores, alimentando o nosso dispositivo IoT. A gente pode trigar a rotina de salvar e restaurar o contexto através do monitoramento de energia. Então, a gente mede se a energia estiver acabando salva e quando tem energia suficiente, você restaura. Isso seria uma técnica de uma interface mais complexa. Seria legal também testar com outros tipos de dispositivos de NID-Havesting, além do painel fotovoltaico, e também criar uma versão melhorada da API da Texas, do CTPL, porque ela trabalha com congelamento de execução após salvar o contexto. Então, ela obrigatoriamente congela todo o estado do microcontrolador enquanto... após chamar a rotina de salvar o contexto. E o ideal era a gente ter uma rotina de salvamento que não congele o contexto. Ela só salva uma cópia do estado na memória e continue a execução até que a energia acabe. Além disso, podemos procurar entender o comportamento do MCO após a queda lenta de energia e entender por que ele não ligou depois que a energia voltou a estar disponível. E também utilizar programas de testes mais complicados, como fazer uma... Além de ser um contador, a gente pode fazer uma leitura de sensores, a gente pode ter uma transmissão via rádio, entre outros. Ou seja, agregar também a utilização de periféricos ao projeto. E é isso. O agradecimento muito grande a PUC-Rio e ao Departamento de Informática por tornar o desenvolvimento desse projeto possível, aos membros do Laboratório GIST, que foram essenciais para o desenvolvimento e experimentar do projeto. E ao projeto InterCity, que permitiu a compra de todos os componentes que nós utilizamos nos experimentos práticos do projeto. Muito obrigada. A PUC-Rio GIST Obrigado.